Drama familiar, bons atores, diretor europeu e um filme que estava na competição do Festival de Cannes do ano passado. A gente tem uma boa receita aí. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Creditos. No vídeo de hoje eu falo sobre o mais novo filme de Joaquim Trier, que estava aí na competição do Festival de Cannes do ano passado e estreia agora nos cinemas brasileiros. Estreia nessa semana, na quinta-feira, dia 7 de abril. Eu estou falando de Mais Forte Que Bombas. Mas antes daquele aviso importante, neste mês entram cinco novos pôsteres lá no site do Postert. Os cinco novos pôsteres do Acabou de Acabar, o canal parceiro aqui do Pós-Creditos. Mas enquanto eles não aparecem por lá, você pode conferir os pôsteres de fevereiro e de março. São pôsteres com frases marcantes do cinema em artes muito, muito boas, que você está vendo aí na tela. Os pôsteres estão com 20% de desconto. Você escolhe o tamanho que você quer, a 3 ou a 4. E se você quer com ou sem moldura. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para escolher um, dois ou todos os pôsteres aí para decorar a sua casa, beleza? E vamos falar de Mais Forte Que Bombas. Mais Forte Que Bombas se foca na família Reed, que se encontra meio desestabilizada há algum tempo, desde que perdeu a mãe da família. Isabel Reed, que era aí uma consagrada fotógrafa que morreu prematuramente no acidente de carro. Três anos se passaram desde essa perda e o ponto de partida do filme é uma exposição que vai celebrar aí a vida e a obra da fotógrafa. E com isso a família acaba reabrindo feridas e percebendo que eles não conseguiram muito bem ainda lidar com a perda, mesmo depois de tanto tempo. A temática do filme e a forma como ela é abordada é muito interessante, porque é que essa questão da dor, da perda, da dificuldade de superar a perda de alguém querido, é algo que é abordado direto no cinema, na televisão. E é uma questão muito humana, muito corriqueira, que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente precisa viver no nosso dia a dia. A gente não gostaria, mas precisa viver com ela. E o fato do filme passar três anos depois da perda da Isabel Reed já é algo que evidencia uma coisa que a gente só percebe quando acaba acontecendo com a gente. Que perder alguém querido, seja da sua família, seja um grande amigo, é o tipo de ferida que nunca vai cicatrizar de fato. Ela alivia um pouco, a gente consegue retomar a nossa vida, mas de tempos em tempos ela incomoda de novo e faz a gente sofrer de novo. Então perder alguém querido acaba sendo uma das coisas mais difíceis que o ser humano precisa enfrentar, exatamente porque é o tipo de coisa que a gente nunca consegue superar de fato. E o filme aborda isso de uma maneira belíssima, é um filme extremamente humano, extremamente intimista. Isso porque o roteiro trata essa questão da dor, da perda, entrando ali na mente dos três personagens, mostrando ali como cada um se lembra da Isabel Reed. E isso por si só já é muito interessante, porque a gente constrói a personagem por meio das memórias de outras três pessoas. O Rock in Rio consegue ali transitar pelas situações dos personagens, pela situação central da dor, da perda, pela forma como cada personagem enxergava a Isabel Reed de uma maneira muito boa. É uma direção muito precisa na maior parte do tempo, não é o tempo todo, vou falar disso daqui a pouco, ela é muito dinâmica sim. E o roteiro consegue construir muito bem esses personagens, ele consegue deixar o espectador engajado com aqueles personagens, o que é o mais importante, porque o filme depende principalmente deles. Como eu disse, a questão que ele aborda é uma questão muito humana, então não se trata da situação em si, se trata da forma como os personagens lidam com ela. Então se o espectador não conseguisse se importar com os personagens, não conseguisse entender aqueles personagens, o filme estava completamente perdido. Mas o Rock in Rio é muito feliz nisso. Mas o grande mérito do filme pra mim, o seu grande trunfo na verdade, são as atuações. Todas as atuações são muito, muito boas. O elenco é conhecido, foi o primeiro filme americano do Rock in Rio. Foi muito bom e muito reconfortante até ver o Jesse Eisenberg interpretando uma pessoa normal, depois daquela coisa histérica e equivocada que ele fez em Batman vs Superman. Então foi legal ver um filme mais intimista, mais calmo, que ele está interpretando ali um ser humano normal. Mas quem rouba o filme todo é o Devin Drew. O rosto dele não me é estranho, mas eu lembro dele em algum outro filme ou série. Sei que ele está muito bom, o filme está cheio de atores veteranos, a Isabel Rupert está ótima como sempre, o Gabriel Gordon também está muito bom. Mas o Devin Drew é quem rouba a cena. E é o personagem mais bem construído da trama, exatamente por causa disso. Os flashbacks, as cenas ali que se passam na imaginação do personagem, vão ajudando a gente a entender um pouco mais do que se passa na cabeça dele. Porque ele ali é o mais diferente de todos, porque é tão difícil pra ele conseguir lidar com todas essas questões. Não só com a perda da mãe, mas com as próprias questões dele, pessoais dele, com todo o turbilhão de mudanças que a perda da mãe trouxe na vida dele. Pra você ver, é muita coisa em cima de um personagem que é o mais jovem do filme. E o Devin Drew tira de letra, rouba a cena em todo momento que aparece, uma excelente atuação. O bom do filme, e isso não é uma ironia com o nome, porque o nome não tem a ver com o que eu vou falar agora, é que ele realmente parece uma bomba relógio. Tem vários momentos dele que a coisa toda vai sendo construída, e a gente fica ali esperando a bomba explodir. É um filme que parece sempre ali na beira da explosão, na beira de um mega conflito. O filme acaba sofrendo de problemas pequenos, mas que atrapalham um pouco na nota final. Que no caso é o ritmo dele, apesar de ser uma temática muito boa, uma história muito bem contada, com bons personagens e essa coisa toda, o filme é muito lento. E às vezes você fica pensando se ele precisava ser lento da maneira que é. Tem alguns filmes que realmente exigem ali um ritmo mais paradinho. Mas nesse filme, às vezes, a gente se questiona se isso é realmente necessário. Fora isso, outro pequeno problema ali tá no final. O filme começa muito, muito bem, desenvolve as coisas muito bem, bem até demais, porque tem essas cenas lentas que eu falei. E no final, por mais que as soluções que o roteiro dá até sejam boas, parece que o Rock in 3 quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo. E aí, o espectador pode acabar ficando um pouquinho perdido. Porque a gente tá vendo a história principal, aí vai pro flashback, aí vai pra imaginação, aí volta pra história principal e vai pro flashback de novo. E essa questão do flashback, da imaginação, do presente que a gente tá vivendo ali, é uma coisa que é muito bem construída ali no começo, no meio do filme, mas no final fica meio bagunçado. Como eu disse, as soluções são boas. A forma como elas são mostradas que são um pouquinho caóticas. Enfim, apesar do ritmo um pouco problemático, do final muito carregado, mais forte que bom, mas é um filme muito bom. Um estudo de personagens ali, por meio de uma situação facilmente identificável. Conta, aliás, com ótimos personagens que a gente se identifica, porque eles são mostrados da maneira mais humana possível. Não é a obra-prima do Rock in 3, nem um dos grandes filmes do ano, mas é um filme extremamente consistente, que vale muito a pena ser visto. Porque você fica engajado naqueles personagens, por mais que eles não sejam perfeitos. Você consegue ali, de uma certa forma meio esquisita, até simpatizar com eles. É um filme que leva a reflexão, que faz você pensar. Vale a pena ser visto, estreia de a 7 de abril em algumas cidades brasileiras. No caso, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Brasília, Curitiba, Salvador e Belo Horizonte. Se você está em alguma dessas cidades, fica ligado aí na programação dos cinemas. Porque no fim das contas, Mais Forte que Bombas é um filme nota 7,5. E este foi mais um pós-créditos. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, caso você já tenha visto o filme, o que você achou dele. Porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!